Deus maravilhoso Deus vitorioso Se é conosco aqui Deus consolador Deus meu salvador Se é conosco aqui Olha a tua igreja Ó Pai Te buscando Tua presença Está Suplicando Não nos deixe só Cobre-nos com o teu manto E nos dê mais e mais O teu Espírito Santo Deus derrama fogo Meu Deus Sobre este povo Se é conosco Aqui Deus nos faz vibrar Deus a te louvar Se é conosco Aqui Olha a tua igreja Ó Pai Te buscando Tua presença Está Suplicando Não nos deixe só Cobre-nos com o teu manto E nos dê mais e mais O teu Espírito Santo Deus se é ferido Deus se é oprimido Se é com eles Aqui Deus Liberta agora Meu Deus Dá a vitória Se é conosco Aqui Olha a tua igreja Ó Pai Te buscando Tua presença Está Suplicando Não nos deixe só Cobre-nos com o teu manto E nos dê mais e mais Do teu Espírito Santo E nos dê mais e mais Do teu Espírito Santo O que é O que é Do teu Espírito Santo Do teu Espírito Santo Como posso viver sorrindo, se ali está o meu irmão que chora? Como posso gozar perfeita paz, se o mundo vive em guerras? Lá fora, como ficar parada? Senhor, quero levar o teu amor Quero ser um instrumento de luz E dizer a este mundo que é o fim das guerras, é Jesus Como viver feliz em meu país? De lá fora está nação contra nação Como ficar sem fazer nada? A miséria do mundo me corta o coração Como ficar parada? Senhor, quero levar o teu amor Quero ser um instrumento de luz E dizer a este mundo que é o fim das guerras, é Jesus Dizer que sou um crente Se não falo de Jesus, há tanta gente Pois se o mundo a Cristo se render Somente paz, união e amor iremos ver Como ficar parada? Senhor, quero levar o teu amor Quero ser um instrumento de luz E dizer a este mundo que é o fim das guerras, é Jesus E dizer a este mundo que é o fim das guerras, é Jesus A viver e viver e vivendo obter tudo o que é capaz Tudo o que é capaz, mas a paz Relembrando os meus pais, eu afirro em dizer Hoje vivo e verei o além Eu pra Deus viverei e terei sempre mais Vida eterna e gozo sem fim Eu pra Deus viverei e terei sempre mais Vida eterna e gozo sem fim Eu crescendo estou, é a vida em flor Uma rosa que brota, amor Pra viver é mistério Uma escalada de fé Com mistérios que mostram por mim Eu pra Deus viverei e terei sempre mais Vida eterna e gozo sem fim Eu pra Deus viverei e terei sempre mais Vida eterna e gozo sem fim No nascer, no crescer e viver sempre mais É uma luta que seres de chance No nascer e morrer Há um Deus que é capaz De na morte da vida amar Eu pra Deus viverei e terei sempre mais Vida eterna e gozo sem fim Eu pra Deus viverei e terei sempre mais Vida eterna e gozo sem fim Vida eterna e gozo sem fim Vida eterna e gozo sem fim A vida é como uma flor Que exala e dá seu odor Vida eterna e gozo sem fim Assim Assim Ao Senhor Agradeço Pela vida Que hoje se Renova em mim Assim 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 A vida A vida Que é dada Por Deus O seu filho Já a deu por mim Ele mesmo é a vida Em cada criatura E assim é a nossa vida Ao Senhor agradeço pela vida Que hoje se renova em mim Assim Ao Senhor agradeço pela vida Que hoje se renova em mim Assim 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A TUA PAZ E A TUA DIREÇÃO Pois estes corações Embebidos de amor Desejam assim ter um lar Diante de Ti, Senhor Da lesbitudes E feliz união É que nunca lhes falte O amor e o perdão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até que a morte, enfim Os venha separar Pois estes corações Embebidos de amor Desejam assim ter um lar Diante de Ti, Senhor Da lesbitudes É feliz união É que nunca lhes falte O amor e o perdão É que nunca lhes falte 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 E nunca lhes falte É que nunca lhes falte É que nunca lhes falte Das tempestades que às vezes vêm te assolar Nem te espantes com terror noturno Porque Jesus virá te livrar Jesus te prova porque te ama Mas que alguém possa te amar Ele conhece o teu deitar e o teu levantar Ele tem visto todos teus as Enfim, quando estás a chorar Confie em Cristo que Ele vai te abençoar Te abençoar Te abençoar Te abençoar Te abençoar Senhor Quem habitará No teu sabernáculo Quem morará No teu santo monte Quem morará Quem morará Senhor Senhor Quem morará Senhor Amém Quem morará Te abençoar Te abençoar Te abençoar Te abençoar Te abençoar No teu santo monte Che abençoar Che abençoar Contra Contra o teu santo monte Quem morará Quem morará Quem morará Quem morará Senhor Quem morará Senhor 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 A minha alma espera somente em Deus Pois dEle vem a minha salvação A minha alma espera somente em Deus E Ele concede o que deseja o meu coração Eu entrego meu caminho ao Senhor Espero nele, sei que tudo Ele fará Se minha vida entreguei em Suas mãos Quem poderá contra mim pelejar Os olhos do Senhor estão sobre mim E os Seus ouvidos atentos ao meu clamor Muitas são as lutas e as aflições Mas eu não temo, pois em Seu nome serei vencedor Eu entrego meu caminho ao Senhor Espero nele, sei que tudo Ele fará Se minha vida entreguei em Suas mãos Quem poderá contra mim pelejar Entrega Teus problemas hoje ao Senhor E Ele concederá o que deseja o teu coração Suplique suas bênçãos Sobre Teu viver E cante comigo esta humilde oração Eu entrego meu caminho ao Senhor Eu entrego meu caminho ao Senhor Veni e me Veni e veni Veni e veni Veni e veni Veni e veni Jesus, Tu és o meu Salvador e Senhor Jesus, és meu ajudador Jesus, és a minha esperança, minha paz Jesus, só Tu me satisfaz Viver no mundo sem alvo sequer Seguir na estrada sem um rumo qualquer Um vazio profundo e uma solidão Jesus, me estendesse Tua mão A noite tão fria, estrelas não há O vento tão forte a me afastar Um grito da noite sem haver razão Jesus, sem Ti não vivo, não Estrelas tão lindas no céu a brilhar A rosa se abrindo vem o dia enfeitar Jesus, obrigada pela salvação Não largo jamais Tua mão Os dias se passam e as noites também A vida e a morte num constante vai e vem É triste nós vermos uma rosa murchar É triste irmão, você fracassar O caminho é longo e difícil de andar Mas algo esperamos e vamos alcançar Coroa de glória, triunfo final No céu estarei Coroa de glória, triunfo final No céu estarei Afinal 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 Se um dia eu sentir-me sozinha Com medo do mundo de horror Se um dia o inimigo feroz me atacar Pra me afastar do Senhor E os homens sem Deus me encerrarem na prisão Só porque tenho Cristo em meu coração Tenho um consolo sem fim Jesus, não se esquece de mim Tenho um consolo sem fim Jesus, não se esquece de mim Se um dia eu for apedrejada Me deixarem estendida no chão Se retirarem meus olhos e os lábios Para eu não fazer coleção E de dia e de noite eu viver a chorar E voltar-me o pão para me alimentar Tenho um consolo sem fim Jesus, não se esquece de mim Tenho um consolo sem fim Jesus, não se esquece de mim Tenho um consolo sem fim Jesus, não se esquece de mim Tenho um consolo sem fim Tenho um consolo sem fim